Fado Só quando a saudade vem Arrancar do meu passado Um grande amor Mas não condeno essa paixão Essa mágoa das palavras Que a guitarra vem gemendo também Eu não, eu não pedirei perdão Quando gozar o pecado E voltar a dar de mim Porque eu quero ser feliz E a desdita não se diz Não quero Fado, quero dizer Fado Solucrado por dançar Fado Viver Numa tal dor Fado Só quando a saudade vem Arrancar do meu passado Um grande amor Mas não condeno essa paixão Essa mágoa das palavras Que a guitarra vai gemendo também Eu não, eu não pedirei perdão Quando voltar o pecado E voltar a dar de mim Eu sei Eu sei Desse lado que há em nós Cheio de alma lutitana Como a lenda da severa Porque eu quero ser feliz E a desdita não se diz E a desdita não se diz O povo não faz Arrepende Porque eu quero ser feliz E a desdita não se diz E a desdita não se diz O povo não faz Arrepende E a desdita não se diz E a desdita não se diz O dia a nascer Rasgar a escuridade Fazer o sonho amanhecer Ao som da canção E a desdita não se diz 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 E a desdita não se diz